Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E deem também uma olhadinha na playlist ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, a LG diz que o ar-condicionado trabalha com uma faixa de 3.000 a 3.200 BTUs ou por aí vai. 3.000 BTUs equivale aproximadamente a 270 watts. Mas para a minha surpresa, teve um dia que ele trabalhou com 100 watts no modo frio, tá gente? Eu estou testando o modo frio, estou testando o quente e o frio. O modo quente trabalhou com 400 watts mais ou menos, mas o modo frio conseguiu trabalhar com 100 watts e soltou um vento geladinho sim, viu gente? Então vamos ver quanto ele está trabalhando nesse momento. Vamos ver aí. Ah, está com 300 watts. Vamos ver se ele abaixa um pouquinho. Gente, isso é só uma curiosidade, tá gente? É só uma curiosidade mesmo, tá? Ou porque você veja, 270 watts já é muito econômico, né? É lógico que você, se você tem um quarto de 15 metros quadrados e vai colocar ele para trabalhar só com 270 watts, ficar aumentando um grauzinho por um grauzinho ou diminuindo, porque esse modelo é quente e frio, mas como a gente está testando o frio, vai dizer que você vai, vamos supor que você vai abaixando um grauzinho por um grauzinho, não vai ficar eficiente, né gente? Vai demorar muito. Mas é um fato, ele consegue realmente ir de um grauzinho, um grauzinho abaixando e ficar muito econômico. Vamos ver quanto ele está agora. 0,3 ainda. Vamos aguardar só um pouquinho, gente. Vamos ver. Vou aumentar um pouquinho a temperatura aí para ver se ele começa a trabalhar mais com... Vocês entenderam? É só um teste para a gente entender que a ficha técnica dele diz que ele trabalha com 270 watts de mínima, mas na prática ele consegue trabalhar com menos e ficar mais econômico ainda. É lógico que num dia de muito calor ele vai trabalhar com 1.200 watts aí em vários momentos, tá gente? Que daí ele chega a 13.200 BTUs, tem isso daí também. Vamos ver para quanto ele foi agora. Ah, eu vou aumentar mais um pouquinho. Tá se mantendo muito tempo aí nos 300 watts. Que aí estaria de acordo com o LG, que já é fantástico, 270 watts, mas menos, gente. Ele consegue trabalhar com menos, tá? E inclusive, geralmente o barulho dele muda, ele fica um pouquinho mais silencioso quando isso acontece, né? Já, já eu vou clicar de novo aqui, é um botãozinho que chama... Cadê aqui? Energy... Energy Save, velho. Kilowatts, você aperta 3 segundinhos e daí ele mostra... Ele mostra como é que está lá. Como é que está a situação. Pera aí, gente. Deixa eu refazer aqui o foco, senão ela vai travar. Olha lá, gente. Aí sim, ó. 100 watts, gente. Ele ficou mais silencioso, inclusive. Vamos lá. 1, 2, 3... 100 watts, gente. Provado. Ele está funcionando com 100 watts. É incrível um ar-condicionado funcionar com 100 watts, gente. Ó. Vamos ver. 100 watts. E às vezes ele muda para 2, tá? Se esquenta um pouquinho o ambiente, por exemplo, ele muda para 2, que daí equivale a 200 watts. Mas e aí? Resfria um pouquinho? Resfria sim, gente. Eu só coloquei a mão. Não medi, mas vamos medir, que eu estou curioso para ver essa medição aí. Pera aí, gente. Vamos lá. Deixa eu tirar a câmera do tripé. E a gente vai lá ver como que é o que está acontecendo com só 100 watts. Porque 100 watts é muito pouco, realmente, né? Não é muito pouco 100 watts, tá? Vamos ver aqui, então, a temperatura ambiente. Vamos ver. Olha, eu estou sentindo geladinho aqui. Ó, temperatura ambiente de 20 graus. Lá em cima dele. Que daí vão falar, ah, ele está puxando ar lá de cima de 10 graus. Não, gente. Ó. Ó. Estou apertando o botão. Então, ó. Ó. 20 graus, 19 graus ali no cantinho. Então, não tem nada de 10 graus lá em cima, não. Não botei gelo lá em cima, não. É que o negócio é bom mesmo, gente. Vamos ver quanto está aqui. Opa. Vamos lá, gente. Olha. Olha. Ele vai uns grauzinhos a menos. Tá? Olha. Não é muito, né? Não é muito, realmente, tá? Mas abaixa. Abaixa nos grauzinhos, sim. É que a aleta dele está atrapalhando para medir. Cadê o controle? Cadê? Cadê o controle? Será que ele zerou? Vai ver que ele zerou agora. Ele zerou, gente. Pera aí. Então, ele zerou. Então, ele provavelmente estava fazendo até um pouquinho um pouquinho menos aí. Mas acabou zerando. Pera aí. Vamos ver se a gente volta. Então, talvez ele tivesse um pouquinho menos. Talvez tivesse até um pouquinho menos aí. para quanto que ele foi agora. É. Mas vocês vejam, né, gente? Ficou provado aí que ele baixa uns 5 grauzinhos aí do... a temperatura dele vem aí em torno de 5 graus abaixo do ambiente, tá? E gastando 100 watts, gente. Pera aí, gente, que a câmera está querendo travar a todo custo. Deixa eu ir fazer o foco. Pronto. Vamos lá, gente. Eu quero ver ele ir para... para 100... para 100 watts de novo. Para a gente tentar ver se vai continuar nos 5 graus porque ele desligou, né? Ou se vai um pouquinho mais. Vamos ver. Agora vai demorar um pouquinho para ele estabilizar, né? Vamos ver. Vamos ver como é que está agora. Aí ele desligou de novo. Aí ele desligou de novo. Mas ficou um pouquinho ligado. É, mas é aqui, né? Uns 5 grauzinhos mesmo. 5 grauzinhos por aí. Ó. 5 grauzinhos, tá? Então, quer dizer... É... Gente, isso é fantástico, tá? Por que que isso é fantástico? Se você imaginar... Pera aí. Deixa eu colocar a câmera no tripé. Aqui o... Pera aí, gente. Bom, então eu acho que ficou provado duas coisas aí. Primeiro, ele funciona com 100 watts embora a LG ache que o mínimo que ele trabalha é 270 watts. É a LG que está marcando ali, gente. Não sou eu. Então, deixa eu ver se dá para a gente chegar nos 100 watts de novo. Só de curiosidade. Vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele... Vamos ver se ele volta para trabalhar. Não, por enquanto está em zero. Vamos aguardar só um pouquinho. Daqui a pouco ele liga de novo. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo, gente? Vamos lá. Eu meço... Eu meço... Às vezes eu meço watts das coisas e tal. A pessoa fala mas o seu... O seu wattímetro está com defeito porque o negócio não gasta tanto assim ou o negócio não é tão econômico assim o aparelho. Gente, o wattímetro eu sempre meço lâmpada com ele de 15 watts, 20 watts para ver se ele está de acordo. E ele está direitinho. direitinho. Mas aqui não tem wattímetro, gente. É a própria LG que está dando essa informação. Então, se está errado, vocês têm que reclamar com o LG. Mas não está não, tá? Como que eu sei que não está não? Porque quando abaixo para bastante ele chega a 1.200 watts ali que seria 3.200 BTUs, tá? Vamos ver agora. Acho que ele não se ligou ainda. É, não se ligou. Vou abaixar mais um pouquinho só para ele se ligar para a gente ver. E... Vou guardar só um pouquinho, gente. É, esperar um pouquinho. Agora ligou. Tá. Vamos ver então. Vamos ver quanto que ele vai. Ele tem um pequenino delay para fazer a leitura aí dos quilowatts, né? Então, vamos ver. em zero. Tem que esperar um pouquinho. Mas vamos lá. Como ele ligou, já já ele vai mostrar quantos quilowatts ele está aí. Vamos ver. Vamos ver. agora. Agora deve estar em 200. Eu abaixei muito. Ainda está em zero. Tem que esperar um pouquinho. São uns segundinhos aí que ele leva para fazer a leitura mesmo, né? Dos quilowatts aí que ele está gastando. Vamos ver. É, já já ele mostra, gente. Eu não sei se é um minuto, 30 segundos, mas às vezes ele demora um pouquinho para mostrar aí. Talvez a primeira leitura, não sei. Vamos ver. Agora já deve estar indo. É, agora está em 300 quilowatts. 300 watts. Vamos aguardar um pouquinho que já já ele abaixa. Vocês estão entendendo, gente? Um ar-condicionado de 12 mil BTUs geralmente gasta de mil a mil e cem watts em média. Esse daqui, quando ele atinge a temperatura, ele cai para cem, gente. Se exige 100 watts, 200 watts. Isso torna ele muito econômico. Realmente, né? E o incrível é que na ficha técnica dele é o equivalente a 270 quilowatts. 3 mil BTUs. E ele consegue ir para menos. 1.100, 1.110, 1.111, alguma coisa assim. Kilowatts é por aí. Precisaria fazer as contas. 1.111, BTUs, alguma coisa assim. Isso é incrível, gente. Vamos ver quanto ele está agora. É 0.3. Aumentar um pouquinho, então. Quando diminui um pouquinho o barulho da condensadora, é sinal que ele abaixou aí para 200 watts, 100 watts, mas ele vai demorar um pouco aí para ler. Eu sei que o vídeo está longo, gente, mas é uma coisa muito interessante. Eu achei muito interessante isso, porque eu estava esperando os 270 watts. Ele não vai marcar 270 watts certinho. Ele vai marcar 300 watts, mas é mais ou menos 270 watts. Porque ele não tem a vírgula do lado e tudo, né? E é 0.3 ainda. Vou guardar um pouquinho. Provavelmente ele está com 270 watts, mas como está próximo do 300, ele marca 300, tá? Vamos ver. Agora ele zerou, diminuiu a agora ele diminuiu o barulho, mas diminuiu muito. Ou ele foi para 100 watts ou se desligou. Mas vocês viram que ele trabalha com 100 watts, né? Vamos ver. Ele deve ter se desligado agora. É. E já já eu vou mostrar ali do lado a ficha técnica dele, para a gente ver que ele realmente tem essa... É como se ele fosse vários ar-condicionados em mim, tá? Isso é bem legal. Agora dá só um pouquinho. É, agora ele zerou. Mas vocês viram que no começo do vídeo ele ficou com 100 watts, tá gente? 100 watts. Eu vou colocar aqui, eu quero ver se ele chega a 100 watts aí, né? É a última tentativa, mas enquanto eu vou mostrando a ficha técnica dele, eu quero ver se eu consigo fazer ele chegar a 100 watts, se não, mas talvez não chegue. Mas chegou no começo. Chegou no começo. Esperar só ligar a condensadora lá fora. Daí eu vou mostrar a ficha técnica dele. Mas então é isso, gente. É só uma curiosidade. Não dá para você dizer eu vou deixar ele em 100 watts ou em 300 watts e vou gelar meu quarto todo. Não é assim que funciona, tá gente? Para gelar mesmo ele vai precisar de 1000 watts, 1200 watts, por aí, tá? E quando ele chega na temperatura ele vai caindo para 500, 800, tá? Ele já ficou em 800, 600, 400, 500, 200, 100. Então ele fica uma faixa grande aí, né? De trabalho, como se fosse realmente vários ar-condicionados num único ar-condicionado. Achei isso muito interessante mesmo. Eu acho que não ligou ainda a condensadora. É, não ligou ainda, gente. Eu vou esperar mais um minutinho só. Se ela não ligar eu vou mostrar a ficha técnica dele do ladinho dele mesmo, tá? A etiqueta dele. É só uma curiosidade, tá gente? Não dá para você falar, não, eu vou usar o ar-condicionado sempre, 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 sempre em 300 watts e está feito. Não é assim que funciona, tá gente? Tem um dia muito quente aí, por exemplo, você vai ter que deixar ele tranquilamente nos 1000 watts aí. Mas depois ele vai abaixando e vai ficando econômico, tá? Pera aí, gente. Deixa eu ir na ficha técnica dele lá para vocês verem o que que vem inscrito aí na ficha técnica. Vamos ver. Vou ver a ficha técnica. Opa. Vamos ver se vai conseguir filmar. Também, né? Fica ver se vai conseguir filmar. Olha, olha. Isso é legal, ó. Olha lá. Capacidade de refrigeração. 3.000 BTUs. Olha lá. 3.000 BTUs a 13.200 BTUs. Olha que legal isso, gente. Olha lá. Ali, ó. E 179 é a capacidade de refrigeração. Não é o que ele gasta, não, tá? Em 3.000 BTUs ele vai estar gastando 270 watts. Não chega nem a 300 watts, tá? Em 13.200 BTUs ele vai estar gastando 1.200 watts. Não 3.800. Mas é que isso é a capacidade dele. Ele tem essa potência de 3.800 watts e só gasta 1.200 watts. E 370 watts e ele transforma isso em 870 watts de potência. Isso torna realmente o ar-condicionado. O ar-condicionado imbatível quando se trata de potência, tá? Na questão potência não precisa ser só o inverter, tá? Essa relação potência aí que eu não sei se é 3,3 3,3 alguma coisa aí todos tem isso daí. Não é só o inverter não, tá? Mas o inverter tem essa capacidade de realmente ficar mais econômico por trabalhar de maneira mais econômica realmente, né? Vou trabalhar nessa faixa aí como se fosse vários ar-condicionados em um só. Eu acho que não vou conseguir chegar no 100, gente. Mas a gente tenta. Que o o limite de gravação já está chegando ao fim porque a câmera desliga ah, chegou finalmente a câmera desliga, viu gente? Ela tem um limite aí pra proteger o processador todo, ela desliga e o cartão acaba, a bateria acaba vamos lá então vamos lá vamos ver como é que ele está aqui se continua em 100 100 watts gente é incrível agora que ele está mantendo em 100 watts dá pra gente fazer um teste de temperatura vamos fazer um teste de temperatura com ele ligado, né? porque foi 5 vamos ver quanto ele vai agora ele está ligado em 100 watts direitinho ia parecer que ele já estava desligado daí deu pouquinho, né? mais que 5 graus já é bastante, gente ó 20 graus o ambiente aqui já está embaixo dele já está esfriando um pouquinho aí sim, gente olha lá então não é só 5 grauzinhos não, gente é mais, tá? não faz um milagre que ele né? mas faz, ó dá uma geladinha no ambiente tá? olha lá 7 graus lá em cima dele em cima dele já está ficando frio tudo aqui mas ainda está assim, ó tá? ainda assim não está a temperatura que está aqui ó então pra quem acha que 100 watts não faz nada faz assim, ó é um ventinho geladinho que faz não vai resfriar seu quarto todo não é assim também tá, gente? ó mais ar mas dá uma baixada na temperatura assim, tá? mas não é igual quando ele está com 12 mil BTUs que daí vai pra baixo de zero aí, né? e é isso, gente deixa eu ver se ele continua com 100 você está se mantendo aí ah lá, gente então, ó todo esse teste aí ele se manteve em 100 watts gente 100 watts vamos fazer de novo ó era isso que eu queria ó 100 watts então é isso tá comprovado gente ar-condicionado dual inverter deixa eu aumentar a temperatura dele que vai se desligar dual inverter ele chega pelo menos esse modelo chega a 100 watts 200 watts de trabalho e ainda solta o ar geladinho não vai ser gelado como se ele estivesse com 1000 watts 1200 watts mas aí, gente ficou provado são 100 watts tá e aquilo que eu falei quando ele está quando você coloca ele para gelar bastante aí ele aumenta lá tá peraí gente é é o o tempo está acabando de da câmera já já ela vai desligar eu ia eu ia tentar refazer o teste com ele com mais potência aí mas provavelmente não vai dar tempo nem da da condensadora ligar novamente né ela demora uns minutinhos aí para se ligar toda vez que desliga né é mas é isso gente então ele chega realmente a 100 watts mas ele também chega a 1200 watts quando precisa tá isso sem contar o jet mod tá que é o turbo dele aí usando ele normalmente ele 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 fica bem potente quando precisa mil chega a 1200 watts mas quando não precisa e quando ele atinge o ambiente ele dá uma pausada aí na potência toda e cai para 800 watts 500 watts 400 até chegar a só 100 watts gente só 100 watts é muito pouco gente é muito muito pouco mesmo tá eu sei que a gente tá próximo do inverno tá mas é que eu eu queria testar de novo para ver se ia ficar no 100 watts então não é aqui não é um teste de temperatura do quanto ele consegue gelar é só que ele consegue realmente trabalhar com a com 100 watts gente tá e ele conseguiu e ele conseguiu mesmo gente pra então se você acha que ele só trabalha com 270 watts que é o que a LG escreve na ficha técnica ele consegue trabalhar com menos e ficar muito 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 econômico e eficiente então é isso aí amigos mas eu tenho muito teste pra fazer ainda com esse ar-condicionado né é lógico que muitos testes não serão gravados porque demoram horas e horas e horas né mas mais pra frente eu coloco os resultados aí tudo direitinho né e e é isso aí amigos ó ele não ele não ligou até agora ele esfriou bastante o ambiente né deixa eu ver ele tá acho que tá em zero ali tá em zero tá esse zero não é bem zero tá gente ele tem uns 30 watts aí de consumo da turbina que daí não consegue não consegue registrar ali né só acima de 100 watts ele registra então é isso aí amigos deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal inscrevam-se no canal depois de inscritos você clica num sininho ao lado de do ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês e deem uma olhadinha também na playlist ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil pra vocês se inscrevam-se e aí